Que dia maravilhoso! Vou estragar tudo pra você! Oh, não! Sai de perto dela! Ela fugiu! Você não quer conhecer meu compasso, quer? O quê? Grandinha! Me sinto estranha! Não! Isso não! Você mostrou a ela! Olha só pra ela! Ainda não terminamos! Não, não, por favor! O que você tá pedindo? Carregue o canhão! Vamos acabar com ela! É com você, garoto! Uau! Que legal! Podemos conversar sobre isso! A conversa acabou! Não! Oh, não! O que eles fizeram com você? Você tá horrível! Coitadinha! Não é justo! A vida não é justa! Taca aqui! Tchau! Perdedores! Que dia terrível! O que é isso? Olá! Miss Delight? Não tenha medo! Eu vou te ajudar a consertar tudo! Tcharam! Terminamos com a coleta de lixo! Legal! Precisamos terminar a transformação e vamos trazer de volta a Mãe Circle! Combinado? Combinado! Mas não é permitido que é tinap! Nem perto daqui! Vou garantir! Não, não! Não preciso desse tipo de ajuda! Se você diz... Você pode ser muito útil! Observe as câmeras! Uau! Legal, né? Observe com cuidado! Não vou te decepcionar! Vamos voltar ao trabalho! A placa está correta! Não precisamos dela! Pronto! Eles fizeram uma bagunça! Vamos jogar tudo isso fora! Legal e arrumado! Ela definitivamente não usa vóculos! Legal refrigerante grátis! Não será suficiente! Não, Owlzy! O quê? Catnaps está aqui de novo? Pessoal, rápido! Curtam esse vídeo pra salvar Miss Delight! Depressa, por favor! Ainda não é suficiente! Vou curtir com vocês também! Mas se apressem! Consegui! Obrigada! Eu sei o que fazer! Você está acabada! O quê? Como uma picada de mosquito! O que aconteceu? Eu vou me vingar! Obrigada, assistente! Fico feliz em ajudar, senhora! Continue com um bom trabalho! Catnaps, estou assistindo! Ok? Vamos continuar! Você não pertence a esse lugar! Vamos nos vingar! Ai! O que é isso? São óculos? Quem é a perdedora agora? Você é tanto ajeitado! Nós tentaremos trabalhar em equipe! Você está fora! Eu vou brincar! Olá, animais! Irmão Jorge! Que bom foi você! Nos salve dos catnaps! O que a senhora do lado está fazendo? Mãe, Circle, vamos verificar nossa visão! O quê? Não, não! Resultados terríveis! Talvez os olhos dele tenham ficado tensos! Vamos usar um colírio! Como está? O quê? Oh, não, não! Não fique triste! Temos lentes que certamente vão servir em você! Cuidado! Isso deve ajudar! Devemos tentar de novo? Muito melhor! Muito bem, mãe Circle! Agora sua visão está ótima! Eca! Olha essa espinha! Uau! Vai explodir! Caramba! Como posso removê-lo? Com a minha massa! O quê? Vai embora! Você de novo? Vai embora! Ah, não! Você trouxe amigos! Tenho que mudar minha estratégia! Não tenha medo, mãe Circle! Eu atiro muito bem! Adeus, espinhas! Na mosca! Assim é melhor! O que são essas coisas? Ah, pontos pretos! Vamos descobrir! O que tem na minha bolsa de maquiagem? Não é isso, não é isso... Isso aqui também não... Ah, bem... Onde está? Ah, você sempre me ajudou! Vamos ver! Esse não é tão meio certo! Vamos precisar de ferramentas mais sérias! Não, não... Ah, serve! Não se mova! Uau! É como se nunca tivesse acontecido! Maravilha! Circle, você está dormindo? Quem? Eu? Ah, como você pode pensar isso? Meus olhos estão abertos! Espera, o que é isso? Esse é o blaster da Catnap Junior! Vamos usar você para o bem! Pó é a sua hora de brilhar! Mire! Atire! Funcionou! Vamos uniformizar o tom para você! Devagar e devagar... Dez de dez! Veja o que você acha! Ei, como você se sente? Ela é tão fofa quando dorme! Mas eu vou ter que te dar mais energia! Levanta! Hã? O quê? Boa sorte, senhora da Light! Vamos marcar os pontos! Pele! Olhos, maquiagem... O que vai a seguir? Então, talvez possamos fazer seu cabelo? Que bagunça! Uau! De onde vieram todas essas rugas? Precisamos consertar antes que seja tarde demais! Espera! Não! Precisamos de suprimento para um ano! Isso também não vai funcionar! Mas é disso que você precisa! Isso é diferente! Isso é bom o suficiente até para um casamento! Desculpe, vou pegar emprestado! Ou fica com ele! Vou fazer isso! Tô funcionando! Lindo! Olha, como você se sente? Eu pareço tão jovem! Obrigada! Legal! Mas seu cabelo não está... Tão sujo e amaranhado! Isso não vai funcionar! Uma massa e uma furadeira! Sem necessidade de um secador! Vamos escovar isso! Oh, não! Está empergado! Então, do jeito antigo! Acho que está funcionando! O que é isso? Tantos parasitas! Essa daqui agora! Senhorita Circle! Isso deve ajudar! Não se mova! Afastem-se, insetos! Obrigada! O cabelo está pronto! Desculpa, foi sem querer! Desculpas aceitas! Bem, o que vamos fazer com seu cabelo? Ai, caramba! O que é isso? Análise urgente! Vamos ver... O que está acontecendo? Nojento! Ei, sai da minha casa! Oh, não! Eu tenho um plano! Eu também! Você nunca vai terminar sua transformação! É a hora de mostrar suas garras! Destrua! Tome isso, Circle! Por que isso está acontecendo comigo? Sem trusos! Saia daqui agora! Não, o outro! Assim é melhor! Você me salvou! Muito obrigada! O quê? Eu? Ok, vamos começar! Saiam, pulgas e piolhos! Muito melhor! Limpo! Sem mais parasitas! Perfeito! Mas o chifre não está bonito! Escada! Escada! Eu preciso de você! O quê? Como que eu posso te mover? Isso não é confortável! Uau! Pare! Ufa! Consegui! Agora eu preciso dobrar o chifre! Vamos logo! Pronto! Vamos registrar o resultado! Nunca é demais polir! Não, não, não espirre! Ah! Ai, minha cabeça! Ai, que nojento! Você está bem? A melhor parte... Oh, não! O que eu faço? Foi sem querer! Vou pegar agora! Vamos! Precisamos de uma corda! Aperte o nó! Segure-se firme, Mantecrow! Tem certeza? Tenho certeza! Socorro! Puxa, puxa! Ai, não! O olho não está bem! Pobre My Circle! Não entre em pânico! Eu vou consertar! Sinto muito, My Circle! Isso é temporário! Não se preocupe! Vai ser! Como está agora? Ótimo! Obrigada! Ninguém está olhando! Diga-me, pequena! Vamos! Não seja um bebê! Vamos lá! Onde está The Light? Onde está Catnap? Você! Senhorita Circle! É ele de novo! Legal! Adorei esse vídeo! Ok! É o mesmo a faça! Oh, não! Que assustador! Ataque! Oh, não! Tem um jeito melhor! O quê? Um ponto vermelho! Eu vou finalmente pegar você! Gatos são gatos! Uh-oh! Bateria barata! O quê? Foi você? Funcione! Boa noite! Bonsanhas, The Light! Vou precisar da sua massa! Vamos finalmente acabar com isso! Que fedor é esse? Que pesadelo! É pior que uma caixa de areia! Vou encontrar um pouco de Catnip! Hã? O quê? Esse cheiro pode acordar os mortos! Você precisa escovar os dentes! Vou precisar de uma máscara! Assim é melhor! Faça isso duas vezes ao dia, ok? Limpe toda a placa! Muito melhor! Legal! Oh! Vamos precisar de anestesia! Caris não são nossas amigas! Para sua boca! Bem, é isso! Ai, no jinto! O quê? Novela! Você é meu! Eu amo isso! Queria poder pegar o ponto vermelho! Seu compasso não serve! Eita, vai salvar o dia! Tão perto! Está feito! Oh, não! Precisamos de algo mais forte! Talvez uma massa ajude! Paísca! Interessante! Prenda na massa! Agora é uma máquina de solda! O que está acontecendo? Oh, não! Você não pode olhar para essa soldagem sem proteção! Muito melhor! Ela precisa de um compasso, claro! Agora está melhor! Tão bom quanto o novo! O que vai seguir? O que? Claramente você está muito ocupada para isso! Você disse alguma coisa? Acho que não! Entendi! Acerto! Unhas! Vamos trabalhar! Tenho muito trabalho pela frente! Ainda bem que eu sou profissional! Bem, o que temos aí? Ai, tantos fiapos! Vamos nos livrar deles! Pronto! Agora vamos renovar o revestimento! Preto definitivamente combina com você! Linda! Toca aqui! O que vem depois? Marque... Unhas! Confere! Bem, eu não sei! Eu adicionaria cores! Você parece a minha tia! Vou capturar um momento! Diga... Miau! Miau! O quê? Você acha isso engraçado? Não, não! O que você... Meu lindo moço! Vamos, vem aqui! Se você estiver brincando com o gato, esteja preparado para arranhões! Meu moço! Boo! Meus desenhos! Tchau! Ai, minha menina! Mãe, eu estou tão feliz que você voltou! Um guardanapo? Ai, obrigada! Obrigada pela sua ajuda, Miss Delight! Sempre feliz em ajudar! Oh, não! Meu computador! Ele morreu! Oh, bebê! Espere aí! Aquele bugueiro deixou o telefone! Bem na hora! Esperei! Obrigada, mãe! Vamos continuar! Meu desenho animado favorito de todos os tempos! Eu assisti o dia inteiro! Não! Ah, sim! Destruir a competição! Você vai se arrepender disso! Com licença! Surpresa! Surpresa! Ufa! Meninas, parem de brigar! Deveríamos acabar com essa briga e começar a construir a casa! Uau! Como ela faz isso? Meu cabelo está pronto! Bem ali! Agora preciso de globos oculares e um estilingue! Carregando! Fogo! Golpe da sorte! Dez em dez! Outro olho! Pronto! Mais uma vez! Não, eu preciso de um terceiro olho! Isso foi gostoso! Bebê! Ok, mamãe! Os olhos estão prontos! Eles estão ótimos! Os olhos que eu fizer vão superar esses! Boa sorte! Eu sempre tenho lápis comigo! Vamos desenhar um olho! Bela forma! Aqui está a parte mais emocionante! Mais forte! Ah, sim! E de novo! Eu sou imparável! Ei! O que está acontecendo? Minha massa! Onde está? Opa! Na verdade era meu olho! Desculpe! Sinto muito mesmo! Pobre olho! Essa parte está pendente! Desculpe! Vou tirá-la! Ai! Está realmente presa! Ok! Eu te ajudo! Vamos fazer isso juntas! Não está funcionando! Um minuto! Ei, pessoal! Aperta o botão de curtir pra que possamos tirar minha massa do olho de Circle! É uma questão de vida ou morte! Uau! Obrigada, pessoal! Vocês são os melhores! Aqui está minha massa! Opa! Olha! Meu olho está arruinado! É com você! Fique tranquila! O problema será resolvido! Com uma simples ligação para o médico! Ei, doutor! Você pode nos ajudar? Tem um buraco no olho dela! Entendi! Esse é horrível! Não vou mentir! O olho sofreu danos consideráveis! Você pode curar isso? Eu não posso! Mas esses colírios podem! Ótimo! E daí? Ops! Os remédios não podem te ajudar! Desculpe! Eu fiz tudo o que podia! Como está meu olho? Más notícias! Aparentemente o problema não foi corrigido! Não, 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 não! Eu tenho algo pra você! Um presente! Ai, obrigada! O que é isso? Um tapa-olho? Momento perfeito! Assim, caiu como uma luva! E fique longe do meu olho! Obrigada! Ei, querida! Olha só nossos novos olhos! Ótimo! Agora temos um olho! Tenho uma massa para consertar! Opa! Não está funcionando! Por sorte, conheço alguém pra me ajudar! Ei, querida! Você pode consertar minha massa? Não! E se eu te pagar? Claro! Eu pensei que sim! Vamos! Eu também preciso de olhos! Do que eu faço eles? Certo! Balões! Quanto maior o balão, melhor! Nossa! O ar foi pro lado errado! Socorro! Eu odiaria ser um balão! Delight do balão! Legal! Tenha um bom seguro! Oh, não! Socorro! Ok! Eu terei misericórdia de você! Ai! Levante-se, seu piloto figurão! Obrigada! Vou tentar de novo de qualquer maneira! Entregue! Não mexa com o que você é ruim! Aqui, travessura! Obrigada! Vai ser um olho perfeito! Mas tá faltando alguma coisa! Ah, já sei! Uma pupila! Pronto! Olha o fofo! Tenho outro pra terminar! Ficou bonito! Eu deveria pedir uma entrega! Ei! Espere aí! Eu já vi você antes! Você era médico, certo? Bem, medicina não é bem a minha praia! Deixa pra lá! Eu quero as minhas coisas! Claro! Aqui está seu pedido! Valeu! Isso é pra você! Obrigado! Tome cuidado! Vou colar as sobrancelhas! E os cílios! Ei, bebê! Olha só isso! Uau! Fofo! Os olhos estão prontos! Ótimo trabalho! E quanto ao pagamento? Espere! Hum... Primeiro vamos garantir que a massa esteja forte o suficiente! Vamos lá! Assim! Assim! Golpe perfeito! Ei! Você pode fazer um furo pra minha boca também? Por favor! Tudo bem! Aqui mesmo! Eu ficaria feliz! Obrigada! Sempre que quiser! A massa funciona como um canto! Perfeito! Você pode ficar com seu pagamento! O quê? Tem uma única moeda! Dentes de leite! Isso é nojento! Obrigada! Você não tem ideia do que está dizendo, não! Bang! Todos os dentes estão no lugar! Um sorriso de um milhão de dólares! Mamãe, isso é perfeito! Os dentes estão prontos! Caramba! Meus dentes estão fora dos limites! Ah, sim! Uma ideia surgiu na minha cabeça! Vou roubar um pouco de tecido da senhorita Circle! Espero que ela não perceba! Ótimo! O preço é perfeito! Temos a boca! Ah, tô cansada! Vou tirar cinco! Algo está errado! O Puff fará a língua perfeita! É, sim! Agora preciso de uma fada do dente pra passar! Fada do dente ao céu de expor! Ei! Você de novo? Os entregadores são mal pagos! Por sorte! Agora é só uma fada do dente! Preciso de dentes! Não diga mais nada! Tenho exatamente o que precisa! Ah, ótimo! Eca! Tem cara em todos eles! Não vai dar certo! Quer dizer... Ah, lá se vai minha carreira de fada do dente! Pensando bem, eu era médico! Eu sei consertar dentes! Estou bem! Pode ir! Tanto faz! Eu mesma consigo consertar os dentes! Mãos à obra! Vou cortar todas as caras! Ufa! Um sorriso branco como a neve! Ei, bebê! Olha só nossos dentes! Ótimo! Dentes seguros! Eu consegui uma coisa! Ei, mãe! Eu desenhei uma mão! Pra mim? Obrigada! Mas essa mão não vai funcionar pra nós! Mas essa garra é a coisa certa! Pronto! Isso é épico! Taca aqui, garra! Uma mão delicada! Estou começando um clube de jardinagem! Preciso de terra! Uma bússola e muita água! Uau! Caramba! Nossa! Isso é literalmente um gigante! Uau! Perfeito! Ótima celeita! Grande viva! Circle pronta! Mãe, isso é bom! Terminamos com os acessórios! Nossa casa está quase pronta! Exibida! Casa idiota! Não tem como terminarmos! Não gosto de nenhuma parte dela! Retoques finais de maquiagem! Um pouco de pó facial! Pronto! Bochechas coradas são a decoração definitiva da casa! Ah, sim! Babuloso! Boa ideia! Ei, vizinha! Me empresta seu pó por um segundo! Você precisa? Não é de graça! Ok, aqui está! Isso só dá pra comprar um pó pequeno! Não, eu preciso de um tamanho maior! Tenho que te cobrar mais! Tudo bem! Eu vou falir por sua causa! Isso está bom pra você? Ah, sim! Legal! O pó compacta é seu! Obrigada! Maquiagem leve pra fazer minha fachada parecer fresca! Eu tenho outra coisa em mente! Vou fazer minha maquiagem! Ei, o que você está fazendo? Senhorita Circle? O quê? Não, 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 não! É uma olhada no espelho! Nossa! O que tem de errado com meu rosto? Muito melhor! Há uma nova maneira de se divertir! O blush vai se transformar em outra coisa! Ah, sim! Precisa de um lápis! Pronto! Ótimo alvo! Aposto que consigo acertar o alvo! Não! Eu olho mais de perto! É basicamente uma enterrada! Não, 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 não! Uma ideia! Opa! Desculpe! Não fique brava! Eu não vou! Mas a minha massa vai! Fique tranquila! Eu tenho um plano! Essa é o Senhorita Circle! Hã? Como assim? Ela acertou o alvo! E eu sou um instrutor de tiro! Finalmente tenho o emprego dos meus sonhos! Eu também quero esse brinquedo! Devolve a meu! Calças gananciosas! Meu pó facial! Eu inventei uma coisa! Vou usar essa espuma de borracha! Laço fofo! Mas a cor terrada! Eu quero vermelho! Aqui está a cor vermelha! Muito melhor! Quem se importa com uma casa quando você pode ir para um parque aquático de verdade? Aqui está o dinheiro do ingresso! Vou levar a carteira da minha mãe! Parque aquático! A taxa de cem dólares! O problema é que um centavo é tudo que eu tenho! Não tem como entrar! Perdedora! Você não pertence ao nosso parque aquático! Tcharam! Ei! Minnie Miss Deloitte! Onde você está? Bebê? Ela vai ao parque aquático? Que pirralha! Você faz bans, né, Van? Incrível! Ah, sim! Estamos construindo um parque aquático nosso! E a taxa de entrada será de mil dólares! Vamos nos livrar do lixo! Vou pegar as bolas! Remover as armações! Jogar fora os velhos escorregadores! Pronto! Aqui está a planta do nosso futuro parque aquático! Que fabuloso! É aqui que colocamos uma placa com as áreas do parque aquático! Vamos começar com os tobo-águas! Serrar tábuas me dá uma emoção! Coloco uma armação... E prendo as peças juntas! E pronto! Em seguida, vamos livrar da metade extra! Tcharam! Do jeito que eu vejo, talvez queiramos virar um pouco! Ok! Tanto faz! Tá feliz agora? Estou! Que legal! Quem está aqui? Ei! Sou eu! Mamãe Long Legs! Ei, você! O que é isso? Em breve será um tobo-água! Um tobo-água? Deve haver dois! Sério? Tudo bem! Dá pra consertar! Vou tirar uma foto! Mude a sombra! Aqui está outra moldura do escorregador! Incrível! Continue com a construção! Estou de olho em vocês! Estou de olho em você! Aham! As molduras estão prontas, mas falta alguma coisa! Vai ser tudo repintado! Mãos à obra! Vamos pintar tudo! Adorei isso! E eu também! Conseguimos! Lá em cima! Preciso de um descanso! Estamos sem tinta! Como fazemos o segundo quadro? O quê? Temos um quadro, mas nenhum escorregador! Fomos forçados a fechar o parque aquático! Ele não atende aos padrões! Só por cima do meu cadáver! Gente, não deixem a mamãe Long Legs fechar! Deixem o seu like! Qual é o problema? A fita está presa! Socorro! Obrigada, pessoal! Espera aí! O quê? Tinta spray! Muito obrigada! Agora eu posso pintar literalmente qualquer coisa! Parece bom? Parece! Eu acho que devemos adicionar uma cabeça de boneca no escorregador! Tô pedindo online! Aqui está um pacote! Abrindo! Tem tudo! Vou juntar todas as peças! Muita cola! A cabeça da senhorita do Light está pronta! Em seguida, faça uma cabeça da mamãe Long Legs! Prenda na estrutura! Monte os escorregadores! Quase esqueci as escadas! Que lindo! Temos escorregadores de parque aquático! Parece bom? É ótimo! Eu tenho uma ideia! Os lápis são uma ótima decoração de escorregador! Ufa! Olha meus brinquedos! Maravilhoso! Vou usá-los bem! É isso! Falta alguma coisa! Já sei! Um pouco de tule para o clima fofo! Que lindo! O que é? Uma piscina! Posso construir isso rapidinho! Eu me precipitei! Hug? Ei! Posso soprar as piscinas? Não! Que pena! Meu maior sonho quando criança era construir um parque aquático! Eles não me deixaram fazer isso! Não fique tão chateado! Você pode encher a piscina se quiser! É algo muito importante! Você tem que levar isso ao sério, sabia? Vou fazer um aquecimento e posso começar! Eu sofrei todas as piscinas! Bom trabalho! Podemos enchê-las! A piscina de bolinhas está pronta! A piscina de água também! Adicionando alguns brinquedos divertidos! Outro desafio que superamos! Tchau! Tchau e obrigada! Vamos ver... O escarregador de bolinhas está pronto! Quanto a isso, uma criança sobe, desliza direto para a piscina... E a água cobre você até o topo! Oh não, é perigoso! Pensamentos ruins saem da minha cabeça! Vou fazer manga de natação! Pintar de laranja e fazer lápis de borracha de espuma! Vamos decorar o exterior! Coloque-os! Adorei isso! Adorei isso! Você voltou! Uma barraca de limonada! Onde fica? Aqui! Não! É assim que deveria ficar! Tudo bem! Vou ajustar um pouco! Montar! Parafusar! Montar alguns pregos! Esse é um lugar para uma placa! Vou pintar... E adicionar decoração! Nossa barraca de limonada está aberta para negócios! Eu quero limonada! Esse é muito ruim! O que é? Limonada! Que delícia! E saudável! Docinho! Isso é pra você! Mamãe merece um obrigado! O que é isso? Uma mancha! À vista de todos! Um grande gordo sinal de menos! Não, 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 não! Essa mancha vai subir num instante! Começar? Tudo bem! O que é isso? Um brinquedo? Sai do caminho! Esperei! Como é que tem brinquedo por todo lugar? Não! 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 Isso vai ser difícil! Uma caixa de areia vai ficar aqui! Vai ser espaçosa o suficiente para caber todos os brinquedos! Um guarda-sol! O vento está forte! Mais um? Eu vou ajudar! Você arrasou! Preciso de dois lápis! A ponta do lápis vira um brinco! Mãe, isso é pra você! Eu tenho um novo par de brincos favoritos! Já era hora de começarmos a trabalhar na área de estar! Temos um lugar pra isso? Aqui está um perfeito! Vou pedir uma espreguiçadeira! Quanto custa? Onde eu consigo dinheiro? Eu sei o que fazer! Todo mundo adora massagens! E eu sou o próximo! Não fure a fila! O quê? Aqui está o dinheiro! Legal! Peça! Sua espreguiçadeira! Isso é pra você! Não vai dar certo! Vou pegar de volta! Peraí! Hugwag nos ajude! Eu te protejo! Cuide do entregador! Opa! Eu tenho que ir embora! Ah, cara! Eu nem me aqueci! Acho que isso é seu! Você é o melhor! Fico feliz em ajudar! Nosso Hug é só um boneco! A espreguiçadeira está no lugar! Legal! Ei! Tobogãs? Piscina? Caixa de areia? Cadê os balanços? Vem aqui! É a nossa surpresa! Eu sei decorar um balanço! Eu cuido do balanço! Ou é do meu jeito ou não tem jeito! Brigar não é uma saída! Eu me defendo! Desista! Esqueça! Você não pode me vencer! Ei, limonada! Refrescante! Revigorante! Vamos continuar? Renda-se! Eu me rendo! Trego! Fechado! Vamos levar o balanço para outro nível! Vou pegar os lápis! Vou repintar o cano! Estou adicionando lápis aqui... E aqui... Isso é legal! Fiz um assento! Depois vou decorar a parede! Colocando um monte de luvas como se fossem braços longos! O que eu faço com a minha metade? Oh! Um polvo? Parece um plano! Pintar os tentáculos... Ficou bonito! Adicionando ventosas! Minha parede está tão boa quanto... Nossa! Assim! Ai! Um tubarão! Me salve! Não há nada ao que temer! Ela é um amor! Pode haver uma criança! Cadê minha filha? Não a vi! Querida, onde está você? Uau! Um parque aquático legal! Que barulho é esse? Uma criança chorando! O que aconteceu? O guarda não me deixa entrar! Ele vai se arrepender disso! Corra o quanto quiser! Ganhei-me, Sevelin! Estamos construindo um parque aquático pra você! Eu tô triste! Deveremos ir pra casa! Ótimo! Há muito espaço! Já chega! É aqui que vamos construir o parque aquático! Uau! E aqui está o projeto! Demorei um minuto! Vou colocar pra que todos possam ver! O que é isso? Eu tenho uma piscina! Nós apenas temos que enchê-la! Isso é mais difícil do que eu pensava! Dá pra mim! Eu dou conta disso! Respirando fundo... Eu sinto que ela vai estourar! Vou encher tudo! Feito! Obrigada, Catnack! Tive uma ótima ideia! Bolas? Venham pra mamãe! Tá chovendo bolas! Incrível! Eu vou entrar! Ainda não! Ainda temos que construir uma barraca de limonada! Aqui! Eww! Entendi! Ficarei feliz em ajudar! Com qual cor devemos escolher? Laranja! É isso! Assim como o Dog Day, vocês deveriam se concentrar no trabalho! O que vem a seguir? Claro! Temos que decorar as paredes! E pra fazer isso as garras precisam ser usadas! O que você está fazendo? Agora tem estrelas! Você pertence à parede! Parece ótimo! Dog Day! Eu também aproveitei meu tempo, sabe? Minha parede está tão legal! Ahn... Uau! Não se preocupe! Eu também vou ajudar! O segredo é minha chave de penda! Tá chegando! Badabim, badabum! E aí? Adoro quando outra pessoa faz meu trabalho! Sinto alguma coisa! Cheiro de... Eu tenho que descobrir de onde vem isso! É essa barra incrível! Gostou disso? Um tesouro completo! Ah, sim! Atenção! Olha, isso é muito! Ótimo! Vamos começar a construir! As molduras estão prontas! Vamos colocar onde eles pertencem! Pesado! Eu sei o que está faltando! Os topos! Ufa! Pintar é o próximo passo! Espera! A moldura é minha! Tira essa tinta roxa! Vou para a sua metade! Vou começar a pintar! Já acabei com isso! Terminei! Hã? Eu cobri apenas um pedacinho! Perdedor! Eu deveria acelerar o ritmo! É hora de usar magia! Tudo feito! Grande coisa! Minha pintura acabou! Adicionando um pouco de rosa... Exato! Quase me esqueci! Catnap! É urgente! O que é isso? Você se lembra que temos que construir cabeças gigantes? Então, o que devemos fazer? Ai, eu tenho muitas ideias! Imagina isso aqui! Uma monumental cabeça laranja serguendo acima da colina de tirar o fôlego! Também haverá luzes e música! Paramos um sorriso largo! Minha criança vai adorar! Evelyn vai adorar! O que você acha? Ah, é tão sem graça! Preciso de suprimentos! Ai! Minha cabeça! Ok! Vamos começar! Já temos a base! Vamos adicionar cor! Ahá! Dog Day! A minha cabeça tá pronta! Como você fez isso tão rápido? Eu posso fazer isso também! Vou fazer minha cabeça ainda mais rápida! Aqui vai você! Tudo certo! Ai, meu! Vou garantir mais alto! Assim! A cabeça dela é tão boa quanto a minha! Até aí tudo bem! Eu tinha outro plano! Cuidado onde pisa! Não empurra! Não empurra! Acho que o escarregador deveria ficar assim! Certo? Ela tá desajeitada! Pronto! Parece bom? Não? O que eu fiz errado? Eu tô perdida! Sério? Assim seja! Eu vou intervir! Opa! Ups! Eu não queria! É assim que você faz! Fácil, fácil! Valeu! Quase esqueci a escada deslizante! Exatamente! Isso é o que eu preciso! É meu! Você não pode ficar com isso! Pronto! O quê? Seja como for! Eu tô bem com metade disso! Vamos testar o escarregador! É! Foi divertido! Bolas! Contem comigo! Ai, cara! Oba! Oba! Tá tão legal! Tô certa! Lá em cima! Grande chance! Devemos decorar a área de estar! Qual espircaçadeira vamos usar? Essa! Ótima escolha! Uau! Uau! Poderia relaxar! Eu tô relaxando aqui, sabe? Tudo bem! Falei o possível pra ficar quieta! Lá, lá, lá! Estamos construindo um parque aquático! Chega! Cachorrinho! Pega a bola pra mim! Bolinha! Eu vou ficar com isso! Vou cortar uma base da almofada! Envolve em tecido! Ainda não tá feito! Carros pra fora! Temos olhos e boca! Também precisamos de orelhas! Aqui estão elas! Olha! Minha almofada tá pronta! Ai, Doug Day! Finalmente eu posso aproveitar meu descanso! Brincar com a balinha é o que eu mais gosto! Tom! Minha bebida! Eu tô suja! Ela é a culpada! Doug Day! Você não vai escapar impune! Tô com sono! Bora! Eu não consigo terminar a construção sem Doug Day! Ai, temos que acordá-la! Isso deve funcionar! Um alarme? O que aconteceu? Você fez isso? Não, hein! Eu não fazia ideia! Para de me interrogar! Sua respiração me deixou com sono! Vamos! Não leve isso tão a sério! Tem cacão mala! Bem, eu vou fazer uma barraca de limonada pro parque! Eu não me importo! Vamos usar magia! Deu errado! É velho e sujo! Eita, nojento! Vou consertar! Deixa eu cuidar disso! Se afasta! Vá me livrar da velha barraca! Pronto! Pronto! Entendi! Volto logo! Ela está tramando alguma coisa! Uau! Já sei! Eu mal consegui! Eu fixei! Vou começar a pintar! O mesmo! Feito! Todo esse trabalho exaustivo! Isso me atingiu! É hora de tomar uma limonada refrescante! Incrível! Acho que a bebê Evelyn também quer uma dose! Eu adoro limonada! Dog Day, você está bem? Ei! Eu fui pega sonhando acordada! Preciso de um colchão o mais rápido possível! Está faltando alguma coisa! Ah, já sei! Vou tirar alguns detalhes! Orelhas! Olhos! E nariz! Esplêndido! Não é grande coisa! Tive uma ideia! Volto logo! Não tem pressa! Eu vou ficar com isso! Vou tomar uma piscina cheia de leite! E depois... Tive uma ideia!